20 bairros selecionados, 10 eliminados e os 5 apuraram para uma batalha de rap que vai começar no dia 5 de fevereiro do ano 2020. Para si que gosta da música, fique ligado no nosso canal Bissau TecnoTV. Para si que gosta da música, fique ligado no nosso canal Bissau TecnoTV.